Olá você que acompanha a boa programação da TV Algo. Já estamos no ar com mais uma edição do Edição Extra. Nesta semana vamos abordar, nesta programação vamos abordar os principais pautas, os principais temas que foram debatidos pelos deputados estaduais nesta semana. E para nos ajudar a aprofundar e lançar um olhar diferenciado para essas pautas, temos dois convidados para lá de especiais. João Paulo Messe e Denis Luciano nos acompanham nesta jornada. Neste primeiro bloco do programa nós vamos tratar da questão de saúde pública. O deputado Neudi Sareta, que é presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, fez um alerta nesta semana que faltam leitos de UTI neonatal e também leitos de UTI adulto em Santa Catarina. Principalmente no Vale do Itajaí e aqui na região da Grande Florianópolis. Denis e João Paulo Messe, é um tema recorrente. A questão falta de UTI, seja neonatal, adulta, no estado, o inverno está chegando, tem a questão que aumentam as patologias respiratórias, mas é um tema recorrente. Quero ouvir as primeiras considerações tuas, João Paulo Messe. É sempre um privilégio poder debater esses assuntos que movimentam a nossa Assembleia Legislativa aqui através da TV. Todos nós e nossos veículos passamos abordando esses assuntos ao longo da semana. E, de fato, essa questão das UTIs é um tema recorrente. Aliás, foi nesses termos que nós tivemos um debate um pouco mais acalorado ao longo desta semana na Assembleia Legislativa. Ele levou-se um pouco o tom em termos de cobrança e também de justificativa, ou então defesa, por parte do líder do governo. O que me chama a atenção é que nós estamos saindo de um período em que esse número de UTIs cresceu, esse número de UTIs aumentou por conta da Covid e muitas delas permaneceram nas unidades. Aqui no Sul, por exemplo, nós tivemos um acréscimo muito significativo de leitos de UTIs. E, mesmo assim, nós estamos tendo dificuldades, mesmo assim, nesse momento, nós estamos tendo uma superlotação. Me parece uma questão mais crítica em determinado período do ano, mas uma situação mais ou menos previsível também. Apesar do incremento, nós continuamos com essa dificuldade na saúde. Mas, se olharmos no todo da saúde, não são apenas as questões da UTI que nos preocupam. Nós ainda temos, nós engatinhamos em muitas áreas da saúde. A UTI não é diferente. Denis Luciano, as primeiras considerações sobre esse tema tão delicado e importante. Pois não, Fabiano. Cumprimentos a você, ao João Paulo, a todos que nos acompanham na TVA. O João Paulo lembrou há pouco, com propriedade, que nós tivemos, nessa semana, na Aleste, um debate mais acalorado. E eu diria que os dois pivôs desse debate, nessa temática, olhando para o cenário de agora, os dois têm razão. O deputado Edilson Massoco, enquanto líder do governo, ele bate na tecla do investimento que se faz hoje. E nós estamos em um governo recém-instalado, que chegou com uma demanda reprimida enorme, que não está diretamente relacionada, mas envolve o investimento da rubrica saúde, que são as cirurgias eletivas. A partir do momento em que o Estado conseguir desbloquear esse caminho, e está conseguindo, a secretária Carmen Zanotto tem feito um trabalho acelerado, interessante, capilarizado, e que está fazendo escoar essa fila, isso permitirá uma massificação de recursos para investir em algo que daí precisa ser permanente, e que tem um valor agregado elevado, que são os leitos de UTI. E daí entra a razão do deputado Sérgio Guimarães, que foi quem puxou essa cobrança mais efetiva, mencionando exemplos da Grande Florianópolis, principalmente, dessa superlotação que, na verdade, é estadual. Se você vier aqui para o Sul, como bem lembrou o João Paulo, lá no Norte, no Oeste, no Meio Oeste, a região de Meio Oeste Serra é aquela que, ainda vez por outra, tem algum leito disponível, tanto quanto lá, de vez em quando, o Vale do Itajaí. Mas aqui no Sul, nós temos uma situação crônica, porque existe uma rede instalada que conta com X leitos que nós já sabemos que são insuficientes, e isso se reproduz em outras regiões expressivas do Estado. Mas a gente sabe que a solução desses problemas passa por um investimento elevado, permanente, e que precisa estar disposto à oscilação da época, porque a secretária Carmen já explicou, e já explicou isso na Alesc também, os deputados são cientes, que não adianta, com o alto valor agregado que esses leitos têm, mantê-los os 365 dias do ano, porque eles são leitos de ocupação sazonal. Então, o que me parece é que agora o Estado está fazendo uma reorganização do sistema para que tenha condições de contar com mais hospitais polo, com mais capacidade de receber esses leitos, e, quando há demanda aumentar, esses leitos serem prontamente postos em funcionamento. E que, fora isso, fora a sazonalidade, ano passado foi assim, ano retrasado também, nessa época de maio, junho, julho, até agosto, foi a grande crise do ano passado, do ano retrasado, não só do período da pandemia. Então, me parece, amigos, que o Estado faz um movimento para dotar hospitais de estruturas físicas mais adequadas, maiores, para leitos de UTI que se convertam na necessidade neonatal e pediátrica, na sazonalidade, para que esse investimento seja dispersado ao longo do ano. Mas, para isso, penso que é importante tirar as cirurgias eletivas da fila e abrir espaço nesses hospitais para isso. Então, me parece que as cobranças são necessárias, pertinentes, mas eu vejo com otimismo o momento pensando em médio prazo numa solução para essa questão que a Assembleia tem que manter na ordem do dia. Aproveitando o gancho do Denis Messer, o papel da Assembleia, nesse contexto, principalmente da Comissão de Saúde, que é atuante e não é de hoje, pilotada pelo experiente deputado Neudir Sareta, que eu acho que é um papel importante, não só de cobrança, também como de busca de recursos. A secretária Carmen Zanotto, que também é experiente, é enfermeira de profissão, e já esteve em Brasília atrás de recursos federais também, para a questão das cirurgias eletivas, eu acho que essa articulação, essa triangulação, seria importante também nesse momento, não é, Messer? Muito importante, e a gente fala de personagens aí, vamos lá, a própria secretária, Carmen Zanotto, que ela chega à condição de secretária do Estado com uma expectativa muito grande, até pela experiência que ela já acumulou nessa área de saúde. Não é a primeira vez que ela passa por essa pasta, antes como ajuto, ela já teve experiências outras em termos de saúde, e até mesmo no núcleo menor, como é, por exemplo, a região serrana. E já esteve em Brasília e conhece essa situação também, ou seja, conhece as portas em que pode bater em Brasília. Agora, o trabalho da Assembleia, ele é meio que uma prioridade das prioridades em se tratando dessa questão de saúde, porque é assim, a Assembleia Legislativa é o representante dos anseios, de todos os segmentos, de todas as dificuldades que nós temos no Estado. Então, hoje, quando um deputado chega à Assembleia Legislativa, ele sabe que existem algumas pautas das quais ele não pode descolar sob hipótese alguma, ele precisa estar permanentemente conectado. E, se não a primeira, acredito que seja a primeira, é essa questão da saúde. E o deles, quando toca na questão da necessidade de resolver a fila das cirurgias represadas, nas dificuldades, nos coloca muito bem na leitura desse cenário da falta de UTI. Ou seja, tem que se considerar a falta de UTI num contexto que não pode ficar reservado e pontual na questão de UTI. Aí, se a gente olhar, e claro, que nos primeiros movimentos aí, me parece o aspecto positivo do governo, enfrentou aquela questão quando disse, olha, nós sabemos que tem uma fila, precisamos despressionizar isso nos hospitais, precisamos fazer as cirurgias deletivas. Toca num ponto nefrálgico. Mas era mais ou menos sabido que, chegando nessa época do ano, a gente ia bater de frente de novo com essa questão da falta das UTIs. Perfeitamente. Denis, o governador Jorginho Mello, ante essa crise pontual emergencial das UTIs, anunciou a abertura de 32 leitos emergencialmente, distribuídos no Vale do Itajaí, na Grande Florianópolis. Como é que tu enxerga esse número, essa ação do governador? E também repasso a pergunta que fiz ao mestre, o papel da Assembleia, da Comissão de Saúde, nesse contexto. As emergências, quando um pai e uma mãe chegam aflitos, precisando internar o seu pequeno, o seu filho, em um leito de UTI, isso não tem hora, não tem minuto, não tem circunstância que faça esse pai e essa mãe terem paciência. Aquilo requer algum nível de emergência, de urgência. Então, por exemplo, há uns três finais de semana, o João Paulo vai lembrar, nós tivemos uma situação pontual, um caso desses, que houve uma emergência envolvendo um leito de UTI neonatal em Criciúma. A secretária Carmen Zanotto tomou conhecimento, se desavalou para cá em poucas horas, para monitorar a situação, conseguiu resolver daqui e dali, houve a transferência dessa criança. E aí nós chegamos naquela antiga questão da ambulancioterapia, em que nós precisamos transferir para lá e para cá, porque as regiões não conseguiram, historicamente, se vocacionar em cima de como muito bem colocava o João Paulo, assumir determinadas propriedades, determinadas condições de atendimento em suas regiões, conforme o perfil da mão de obra, o perfil da região, a condição física maior ou menor daquele hospital, e o aporte que o hospital receberá. Então, nós vivemos nesse enxugar gelo administrativo, que é muito difícil para quem faz regulação. Olha, o setor de regulação da Secretaria de Estado da Saúde precisa ser amplamente respeitado, porque fazer essa arbitragem da distribuição, Estado afora, o tempo inteiro. Olha, abrir um leito em canoinhas e nós temos um paciente sombrio, que precisa ser transferido imediatamente. Essa logística é muito delicada, e ela é necessária porque o sistema é deficitário. O sistema oferece menos condição que a demanda. E como isso está aí tão presente há tanto tempo, entram os deputados. O deputado Neodis Sareta, na sua posição, acaba sendo, com os seus pares, aquela esponja que absorve essas demandas, porque de onde vem essa demanda? Da base. Onde está o eleitor? Onde está o contato desse deputado? Então, os deputados, os 40, certamente, recebem o tempo inteiro nos seus gabinetes, demandas que dizem respeito a isso. Então, eles sabem historicamente do problema. E é por isso que esse start que dá agora o governador Jorginho, com o investimento que você bem lembra, o cidadão que tem aquela visão menos macro e mais regionalizada da coisa pode pensar, ah, mas o leito é em Brusque, o leito é em Florianópolis. Não. Um sistema desse que precisa ser estadualizado, o leito é estadual. Mas ele tem que estar em algum lugar. Mas se você for lá naquele hospital, conversar com os familiares dos pacientes, vai encontrar pacientes de São Miguel do Oeste, de Garuva, de Pasto e Torres, de Florianópolis, de Anitápolis e assim por diante, da Santa Catarina inteira. Logo, o que importa nesse momento é acelerar a constituição dos leitos. Onde eles estarão, será uma consequência do sistema. Mas para eles estarem em mais lugares, os hospitais precisam ser mais capacitados. E para que sejam mais capacitados, é preciso ter mais recursos. Por isso, esse movimento de agora tira as eletivas, que vai livrar um peso na conta, e aí haverá mais recursos para destinar. E as conexões federais dos nossos deputados estaduais permitirão também abrir caminhos para uma massa maior de verbas de recursos para investir nisso. Por isso, reitero, senhoras e senhores, eu vejo com otimismo esses movimentos de agora, porque agora me parece ter início e meio para chegar num fim, para, finalmente, daqui a uns dois anos, a gente ter uma quantidade X de leitos de UTI pediátrico, neonatal, que permitam que a gente respire melhor nessas épocas do ano. Me permita pegar um gancho disso que colocou o Denis aqui, que os deputados podem e devem aproveitar as suas conexões políticas, partidárias, a atuação dos parlamentares. O deputado Neudir Sarita, de estreita ligação, natural, com o governo federal, eu gostei muito da fala dele ao longo dessa semana, quando tratando disso, quando não tripudiou simplesmente em cima dessa situação, como um parlamentar que pudesse posicionar um parlamentar de oposição. Não, ele, mais do que isso, ele lembrou que essa é uma situação histórica, que esse é um problema recorrente, como você usou anteriormente a expressão aqui. E que pode, sim, ajudar a construir do governo federal algumas alternativas, alguns caminhos para se chegar a uma solução, pelo menos num momento como esse, de crise. Mas não dá, como diz muito bem o Denis, para a gente descuidar de que isso é um problema, é um contexto macro, que a gente não pode apenas aumentar o número de UTIs e acreditar que com isso vai se resolver por completo esse problema. Perfeitamente. Voltando contigo, rapidamente, tens um minuto e meio, João. Essa questão federal de recursos é fundamental. A saúde é caríssima, né? E a educação e a saúde têm suas percentuais de aplicação de verbas carimbados. A secretária do Carme já esteve em Brasília procurando recursos, conversando com os deputados, foi no Ministério e tudo mais. Há uma outra deputada, Ana Paula Lima, esposa do presidente nacional do SEBRAE, Dércio Lima, que é muito próxima do presidente Lula. E eu acho que esse espírito republicano do deputado Douty Sareta, se for estendido a demais lideranças do PT, eu acho que pode haver um encaminhamento bem positivo nessa direção. Não te parece? Eu acredito muito nisso. E eu percebo nas nossas lideranças políticas que nós conseguimos descolar. Essas lideranças políticas conseguem, nesse momento, tratar de maneira republicana os problemas do Estado de Santa Catarina. Porque, afinal de contas, nós tivemos uma eleição extremamente acalorada, um processo político muito acalorado. E alguém poderia imaginar que essa seria uma das grandes dificuldades de Santa Catarina, seja na área de saúde, seja na área de infraestrutura. E a gente está percebendo, chamo a atenção, que isso está sendo muito bem conduzido. Denis Luciano, um minuto para a conclusão. Parece que vamos superando a questão da polarização eleitoral para o bem de todos os catarinenses e brasileiros. Qual é a tua visão sobre essa questão? Conexão federal. Esse tempo teria que chegar. Nós precisaríamos vencer a polarização para avançar. Claro que ainda existem focos latentes. Nós temos episódios constantes que nos levam ao polo da polarização. Mas, por outro lado, nós temos também forças que perceberam que a eleição efetivamente acabou e que é necessário. E, por sorte, esses fatores envolvem a maioria. E percebeu que nós temos muitas pautas latentes, necessárias, urgentes, e que precisam de ações que unem essa visão republicana de o lado A conversar com o lado B, de o lado A sair na foto com o lado B, porque faz parte também, e dialogar em busca de um recurso, de um resultado. O governador Jorginho Melo é bastante habilidoso nisso. Ele é uma referência nisso. E houve alguém que questionasse se vai conversar com o A, com o B. Vou conversar com o A, com o B. E preciso. E isso partindo de lideranças do PT também, da mesma forma. E a Assembleia está no meio disso, justamente pelo que falamos antes das conexões que as lideranças daqui têm em nível federal e poderão, cada qual o seu tempo e no seu espaço, achar soluções. Então, esse é um caminho extremamente eficiente, republicano, democrático, e que a Assembleia pode dar lição e dá lição nesse sentido, muitas vezes, numa via inversa ao que se vê lá em Brasília. A base consegue fazer melhor essa lição de casa de dialogar amplamente do que quem está em Brasília, às vezes. E os nossos deputados estaduais têm provado isso. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já para o segundo bloco da edição extra dessa semana. Fique conosco. Muito bem. Você que acompanha a boa programação da TVL. Já estamos de volta para o segundo bloco da edição extra dessa semana. Agora, vamos tratar aqui com os nossos convidados mais especiais dois temas sobre desenvolvimento sustentável e educação. Foram aprovados nessa semana dois projetos de autoria do deputado Fabiano da Luz na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina que tratam desses temas. Um dos projetos institui a política de promoção da Agenda 2030 para o Estado de Santa Catarina desenvolvimento sustentável e a outra matéria institui a capacitação do ensino de história para a cultura afro-brasileira no Estado de Santa Catarina. Vale aqui acrescentar que a deputada Ana Campagnolo fez uma emenda para que essa capacitação se estenda às demais etnias que formam o Estado de Santa Catarina historicamente como Italiana Assoliana e Alemã. João Paulo Messer tua avaliação sobre essas iniciativas do deputado Fabiano da Luz. São iniciativas que chegam em bom tempo que chegam com compromissos assumidos pelas nações com essa agenda que nós temos. Eu olho muito sobre o aspecto da agricultura o Estado de Santa Catarina tem muito isso eu creio que nesse projeto deve-se voltar principalmente para atender aquilo que está no protocolo dessa proposta do desenvolvimento econômico sustentável o segmento de agricultura eu inclusive busquei informações com mais detalhes estou buscando informações com mais detalhes desse projeto do deputado Fabiano da Luz porque ele vem justamente de uma região que tem tido vários eventos discutindo essa questão através de algumas das grandes empresas que estão localizadas no oeste do Estado de Santa Catarina é uma pauta que oferece para a gente um vasto material em termos de exemplos praticados em outras nações em outros países que é a mesma característica nossa quando a gente fala dessa agenda desse olhar para o futuro eu acho que ele pegou dois assuntos pegou principalmente essa questão dessa agenda ele cria isso de uma maneira bem oportuna o Estado já deveria ter avançado mais nesse sentido Denis Luciano tua avaliação sobre essa iniciativa o tema é fundamental e já aproveito para te fazer uma provocação é possível haver desenvolvimento econômico e convergência para sustentabilidade É possível é possível nós temos inúmeras lições que o mundo já nos ensina que outros países nos ensinam e num aspecto não tão macro dentro do Brasil nós temos N exemplos nós estamos aqui em uma região por exemplo que apresenta uma riqueza de atuação de cooperativas que nos trazem esse exemplo que conseguem promover de uma forma sustentável agregada uma distribuição de desenvolvimento um norte de desenvolvimento sustentável que é exemplar mas que a gente ainda tem dificuldades de aplicar no macro porque aí a gente vai ver uma série de fatores que vão desde os culturais até os estruturais por isso que ao lançar essa agenda o deputado Fabiano nos coloca diante do seguinte debate o que nos falta para fazer uma promoção mais ampla do desenvolvimento sustentável levando-se em conta as vocações que as nossas regiões tem e aí eu faço eu a provocação em cima das cooperativas que penso que elas nos transmitem num ambiente menor uma impressão de que é possível fazer algo maior unindo mais forças em comum que aí estão desempenhando as mesmas funções lidando com as mesmas atividades econômicas fazendo por vezes em regiões estanques mais do mesmo e que não se une não se aproxima justamente porque estão geograficamente não tão próximas mas estão economicamente afinadas e que poderiam fazer uma sintonia ainda mais fina sobre o que fazem interagindo mais e aí a educação também tem participação nisso porque vamos lá uma instituição de nível superior comunitária uma instituição de ensino médio que estuda ou então uma entidade de pesquisa como uma EPAGRE que atua em uma determinada região e lida ali com uma pauta de desenvolvimento sustentável local que poderia interagir com outra região esses meios esses canais de conhecimento poderão promover essa integração de conhecimento para somar e daqui a pouco é justamente essa provocação que faz a Assembleia Legislativa que pode apresentar essas forças aproximar essas forças alguém que produz o item X em Mafra e alguém que produz o item Y em Quilombo e que poderão daqui a pouco interagir de alguma forma economicamente para multiplicar esse desenvolvimento sustentável então creio que em Santa Catarina nós já temos N exemplos que estão distantes entre si e que por políticas como essa poderão ser aproximados para multiplicar essa cultura do desenvolvimento sustentável tem que lembrar que essa iniciativa do deputado Fabiano da Luz ela decorre de uma frente parlamentar que já discutiu isso na legislatura passada ou seja isso já vem esse assunto já vem sendo tratado pelo parlamento e outra questão importante eu eu diria eu diria que percebo na tua fala e começo a imaginar realmente o papel de cada um dos componentes da nossa sociedade e de fato as cooperativas podem fazer muito bem isso de alguma maneira já estão num caminho para desenvolver isso e quando a gente fala dessa agenda 2030 a gente não fala especificamente quando eu falo aqui vamos voltar à questão da agricultura o segmento de ecologia nós não falamos apenas do meio ambiente como a natureza que ela nos oferece aqui mas também a natureza transformada aquilo que nós construímos aquilo que gera uma uma comunidade que defenda uma as parcerias que realiza cruzamentos de interesses e de necessidades através dos seus vários agentes de desenvolvimento e de crescimento que o objetivo é basicamente uma melhor condição de vida num todo às vezes a gente olha percebo muitos discursos voltados exclusivamente sobre questões pontuais quando eu falo de agricultura que é um exemplo que ela pode que pode ser o princípio dessa discussão é que nesse modelo de agricultura a gente tem tido vários avanços tecnologia invadindo essas áreas agrícolas onde a gente tem tido mais desenvolvimento com qualidade de vida isso pode chegar também nos ambientes mais urbanos perfeitamente os nossos dois convidados já deram uma pincelada muito bacana na questão que vai além apenas da questão industrial empresarial econômica agenda 2030 ela foi lançada em setembro de 2015 pelas nações unidas e tem cinco eixos principais amigos paz pessoas planeta prosperidade e parcerias é um leque bastante amplo e envolve a questão educacional enfim é todo acho que pega todo o corpo da sociedade esse é o caminho mais um minuto para cada um para a gente passar para o nosso segundo tema que é a educação não eu creio que a gente pode resumir tudo isso em numa perspectiva de organização da sociedade para se desenvolver melhor e creio que nós em Santa Catarina é que temos a missão mais leve nisso porque nós já fizemos o trabalho de casa em muitos desses itens em muito desse apelo nós temos um estado melhor organizado em vários desses itens que são anemcados como a prioridade sempre olham Santa Catarina de uma maneira diferente Santa Catarina pode virar esse projeto pode ser baliza pode ser ponto de referência para vários outros estados é mais um aspecto que Santa Catarina é protagonista que Santa Catarina faz o dever de casa da enfeite e assim sair do desenvolvimento local que faz mais do mesmo e avançar para a busca em cima desse leque que a agenda 2030 lá em 2015 nos ofereceu e que você bem resumiu há pouco Fabiano indo do arco de paz a prosperidade passando pelos demais peces que estão representados de alguma forma em todas as nossas regiões então nós podemos muito bem numa região que tem vocação para pesca fazer daquele desenvolvimento pesqueiro algo que se multiplique para uma comunidade onde certamente existe ali também um cinturão de pobreza não precisa ser envolvido naquilo numa região onde a produção da fruta da maçã é a grande prosperidade como na Serra Catarinense algo que multiplique o beneficiamento amplie o plantio atraia investidores mexendo com aquela vocação não apenas então somente tendo a visão curta da exploração da mão de obra ou do produzir por produzir sistematicamente isso é importante é produzir em grande quantidade em grande escala mas transformar esses ambientes em ambientes atraentes para outros segmentos econômicos que poderão estar na mesma órbita e essa agenda vai permitir isso e isso vai multiplicar geração de empregos retorno de investimentos então nós temos aí diversos entes e a LESC tem que provocar isso aí para que em cada região a gente amplie o leque econômico e distribua mais renda distribua mais riqueza e gere mais empregos atraindo pequenos e médios e não só grandes empreendimentos vejo tudo isso também com otimismo e algo muito promissor que consigamos então encontrar o caminho dos cinco P's aqui para o nosso estado e para o nosso país o segundo ponto tratado pelo deputado Fabiano da Luz proposto nessa semana e aprovado na CCJ é o que institui a capacitação para professores do ensino de história da cultura afro-brasileira e africana na rede estadual de ensino a deputada Ana Campagnolo incluiu uma emenda acatada também pelo próprio deputado Fabiano da Luz e pela própria comissão para que essa capacitação seja estendida às demais etnias catarinenses como acabamos de dizer Santa Catarina é um exemplo um case para vários segmentos e eu acho que essa convergência da riqueza cultural de Santa Catarina das etnias que formam o nosso estado e o tornam tão diferenciado também é uma excelente iniciativa quando a gente tem uma discussão com o tema como este colocado a pauta é a Santa Catarina mais uma vez se posicionando de uma maneira diferente com o objetivo de caracterizar cada vez mais forte essa questão de uma sociedade que se constrói respeitando os aspectos culturais uma sociedade que se constrói com respeito mútuo com a sua história então eu vejo isso que é mais um aspecto que se complementa nessa pauta Denis o deputado Fabiano o proponente e a deputada Ana Campagnolo a que propôs a emenda tem visões de mundo e visões políticas bastante distintas diametralmente opostas em alguns casos mas mais uma vez vimos aí o espírito republicano e sendo acatada a emenda da deputada com a maior tranquilidade a maior naturalidade pelo deputado Fabiano também mais um exemplo caminhando nessa direção na questão da educação até porque eles tratam da mesma coisa eles tratam da mesma coisa lidando com origens étnicas raciais e culturais diferentes mas que no fim tem a mesma ideia e pegando um link do que falou João Paulo nós estamos todos sabem vivendo uma desagradável repercussão de uma reportagem que em nível nacional elencou uma situação que é aqui de Santa Catarina de uma família de um sobrenome de origem alemã que estava no telhado de imóveis e que aquilo foi identificado como algo associado a uma interpretação totalmente equivocada que se nós tivéssemos e aí penso que nós catarinenses precisamos desse meia-culpa e atitudes como essas dos dois deputados vão colaborar nesse sentido que nós sejamos mais possuidores das nossas culturas porque certamente muitos catarinenses não entendem e talvez tenham agora compreendido esse episódio dos nomes dos telhados lá em Urubici que ganhou uma repercussão nacional e que tem uma relação com a apropriação das nossas culturas que aquilo ali não tem nada de afrontoso que aquilo ali não tem nada de ilegal equivocado imoral não aquilo ali é uma propriedade cultural de um povo de uma família de uma origem étnica que traz de algum lugar e que merece respeito tanto quanto outros segmentos com as suas formas de se manifestar só que isso precisa ser estudado e isso precisa ser levado às escolas particularmente o João sabe disso a gente tem aqui no sul uma preocupação muito grande com que o ambiente escolar em nível fundamental médio se aproprie dos valores locais porque não adianta a gente no ensino da história por exemplo se apropriar dos livros de história dizendo aos nossos jovens o que o Dom Pedro I o Dom Pedro II e outros fizeram se a gente não referenciar em algum momento os nossos ícones locais aqueles que emanciparam os nossos municípios que colonizaram as nossas regiões que fizeram a cultura étnica de um italiano de um alemão de um polonês de um árabe e assim por diante conforme as origens habitadas enraizadas em cada região penso que nos falta isso e iniciativas como essa vão provocar quem estuda quem sistematiza a que adicione isso de uma forma plural de uma forma singular nos conteúdos programáticos das escolas por aí nós precisamos nas escolas falar sobre a característica da cultura afro que habitou e habita aquela região da cultura oriental da cultura europeia e assim por diante isso que está próximo da gente não tem que estar congelado nos livros distantes feitos lá nas metrópoles isso precisa estar no conhecimento local então todo esse movimento vai apropriar a gente de melhores armas e condições para defender as nossas culturas creio que esse será o grande resultado maravilha nós temos visto também nesses últimos dias um caso de repercussão nacional que não envolve mundial que não envolve diretamente Santa Catarina mas que trata do Brasil e da questão do racismo envolvendo o jogador Vinícius Júnior é uma iniciativa como essa dos dois deputados João tens um minuto para as suas considerações também colabora nesse sentido pois é o Vinícius estava falando e eu estava lembrando nessa questão do Vinícius Júnior daí o Vinícius Júnior e aí eu fico imaginando poxa mas nós somos uma cultura muito mais recente uma cultura muito mais jovem nós somos um país se compararmos com a Europa por exemplo se imagina que o povo europeu já estaria teria melhor discutido isso tem que tratar melhor com essas circunstâncias daí a gente vê episódios como esse e aí a gente tem que fazer esse link realmente com o episódio pontual localizado que nós tivemos aqui em Urubici na nossa região então me parece que não é uma dificuldade apenas nossa e que precisamos implementar isso mas de várias outras nações nós felizmente ainda vivemos em um país em que essa diversificação de culturas essa diversificação étnica convive relativamente melhor agora mais que a gente estude mais sobre todas todas as culturas que provocam essa diversidade de origens no nosso estado de Santa Catarina tênis nós somos brasileiros catarinenses herdamos alguma tradição étnica mas acima de tudo nós somos resultados de um caldo cultural e esse caldo cultural nos faz pardos brancos amarelos negros e assim por diante mas nós acima de tudo somos partes da mesma raça que é uma mistura disso tudo então quando nós de alguma forma colaboramos para discriminar nós estamos indo contra nós mesmos e não nos olhamos no espelho para observar que somos uma mistura disso tudo logo o que acontece lá na Europa é um retrocesso tremendo que nos mostra que nesse aspecto nós estamos à frente nós estamos mais maduros embora muito mais jovens enquanto nação como bem observou o João Paulo por isso que quando há essa discussão na LESC um deputado pondera pela cultura afro e a deputada pondera pelas demais culturas os dois unem isso numa pauta só mesmo sendo distintos do ponto de vista político e ideológico a gente prova que a gente tem maturidade para dialogar sobre isso e se de vez em quando a gente vê algum escorregão por aqui faz parte do aprendizado desses tempos modernos em que há tanta informação e com tanta informação há tanta questão tanta pergunta a ser respondida mas entendo que estamos num bom caminho de tornar racional isso e de ver nas futuras gerações a extinção desse tipo de visão equivocada das pessoas distinguindo-as por cor de pele que é um negócio absolutamente condenável distinguir dessa forma é isso aí iniciativa louvável dos dois deputados nós vamos para mais um rápido intervalo voltamos a seguir para falar de infraestrutura e a questão da fome que também assola muitos catarinenses fique conosco Olá, já estamos de volta para o terceiro e infelizmente último bloco do Edição Oeste dessa semana agora vamos tratar aqui com os nossos dois especialíssimos convidados sobre a questão da precária infraestrutura de Santa Catarina nas rodovias estaduais do Oeste e também da questão da fome que é infelizmente ainda assola milhares de catarinenses o deputado estadual Padre Pedro Baldiceira pilotou propôs e pilotou uma audiência pública para tratar da questão da fome segundo dados oficiais há pelo menos 900 mil catarinenses em situação de vulnerabilidade alimentar Denis Luciano como você vê essa audiência pública a iniciativa para tratar de um tema que não poderia ser mais delicado e urgente Nós falamos até agora nessa edição extra de tantas riquezas que nosso estado tem e nós temos um potencial econômico diferenciado vejam que hoje Santa Catarina é o terceiro estado do Brasil que mais emprega na indústria em números absolutos e nosso estado é pequeno e nós empregamos mais em números absolutos que muitos estados maiores que Santa Catarina e ainda assim nós convivemos com a chaga da fome por quê? Porque nós temos na maioria dos nossos centros por uma questão cultural das cidades maiores médias e até das pequenas nós temos periferias nós temos bolsões de miséria o que é comum da vida urbana e esses bolsões de miséria foram ficando de tal forma escanteados e ampliados e tornando-se referenciais para aquelas pessoas que chegam naqueles lugares em busca de uma vida melhor e via de regra não encontram que aquelas pessoas acabam concentrando-se em colônias que infelizmente são de pobreza e nós temos esses pontos em Santa Catarina não podemos ter essa visão romântica telúrica de que o nosso estado é plenamente rico o nosso estado é rico mas ele também distribui mal essa riqueza de tal forma que nós temos cidadãos que convivem com salários baixos pessoas que convivem com precariedades de serviços e pessoas que convivem com escassez de alimentos na mesa porque isso é brasileiro representado mais ou menos fruto da desigualdade que ainda impera em nosso país então provocar esse debate em Santa Catarina ele tem um viés de desenvolvimento sustentável falamos há pouco tem um viés de economia ampla aberta e restrita de geração de oportunidades para as pessoas trabalharem terem seu sustento colocarem alimento na mesa como merecem e fazer chegar na mesa das pessoas o quanto se produz porque o nosso estado produz absolutamente tudo guardadas as suas limitações por vezes geográficas de relevo mas nós temos produção suficiente nós temos condição econômica suficiente para distribuir melhor aquilo que produzimos por isso eu vejo poucas desculpas para que tenhamos a fome ainda imperando em muitas partes de Santa Catarina mas isso é um ataque social que exige um movimento grande um movimento que deve partir das autoridades uma preocupação que deve partir da Assembleia Legislativa uma política que o governo do estado e as prefeituras precisam comprar e a gente nota uma preocupação cada vez maior quanto a isso porque resolver isso é resolver o ponto negativo no fechamento de qualquer conta social da nossa Santa Catarina se a gente for ver um fundo social de Santa Catarina a nossa grande dívida é esse negativo aí que você informou das pessoas que ainda passam fome mas nós temos dentro do estado as condições para resolver isso basta que encontremos a aritmética para distribuir de uma forma mais adequada as riquezas que aqui produz é isso aí João Paulo Mestre gostamos e nos orgulhamos de falar dos cases de sucesso e dos avanços e tudo aquilo que Santa Catarina é referência mas como bem colocou o Denis não podemos tapar os olhos para a questão da fome qual a tua avaliação sobre essa iniciativa do deputado Pali Pedro eu me trajo uma inquietação esse alto número de pessoas que estão inscritas nessa relação nessa qualificação ou nesse quadro de pessoas com ainda dificuldades em termos em termos de alimentação pelo menos daquilo que é uma alimentação padrão que se deseja ter para uma sociedade como a de Santa Catarina nós temos um estado de uma produção de alimentos em grande escala tanto é que nós exportamos muito dos alimentos nós alimentamos o mundo contribuímos para alimentar o mundo com a nossa produção daqui nós também temos uma questão econômica se comparada com outras regiões do país que também está numa condição privilegiada que a gente tem uma situação diferente e mesmo assim a gente tem um número tão alto de pessoas que estão necessitando daquilo que é fundamental daquilo que é básico que é uma alimentação saudável para depois se tratar de saúde para depois se tratar de qualquer outro assunto mas fundamental é a alimentação então esse número inicialmente me inquieta esse assunto levantado pelo deputado na Assembleia Legislativa me parece muito mais um assunto que lança à luz que toda a sociedade precisa ter um olhar para isso não apenas o parlamento catarinense é papel sim do parlamento representar todos os segmentos da sociedade todas as regiões do estado todas as diferenças precisam na Assembleia Legislativa encontrar respaldo na sua representatividade mas esse é um papel de todos de todas as instituições preciso atentar para isso porque se o item alimentação é uma alimentação saudável alimentação é que permita é colocar o ser humano em condições de igualdade para conviver nesse meio ambiente se ele não for respeitado nós estamos caminhando para o que se pode ter de pior em termos de desenvolvimento nada adianta desenvolver na questão cultural nada adianta desenvolver na questão de infraestrutura e outras não vamos atingir nunca alvos como por exemplo dentro da agenda 2030 o que quer que seja que a gente discutiu aqui se a gente não tiver atenção voltada para essa questão da alimentação Denis nós temos iniciativas louváveis em todo o estado em diversos segmentos empresarial social igrejas entidades que atacam essa questão da fome além de indutor do debate de trazer essa questão à tona e não escondê-la e parece que o parlamento também teria o papel de fazer a articulação tentar articular todos esses segmentos do movimento maior o que que te parece essa visão vocês vão lembrar que houve uma época que foi um fator decisivo para o fomento da educação no Brasil o crescimento dos índices educacionais quando se consolidou a questão da merenda e foi sempre por muitos anos uma situação dramática em lugares com mais condições com menos condições a partir do momento em que se organiza o Fundeb como o grande financiador da educação no Brasil fazendo uma partilha equânime conforme a quantidade de alunos de cada cidade e dando às prefeituras essa autonomia e nós vimos a partir da consolidação do Fundeb o crescimento de diversos indicadores por quê? porque e eu tomo esse exemplo da educação porque eu vejo como algo muito dramático nós temos milhares de famílias que mandam os seus filhos para a escola com a prioridade não de estudar mas sim de comer porque nós devemos lembrar que criança só vai aprender e se desenvolver comendo e se essa criança só encontra o alimento na escola ela acaba indo para a escola com a prioridade primeiro de comer e depois de aprender então essa criança precisa chegar na escola tendo comida em casa e para que ela tenha comida em casa seus pais precisam estar empregados de uma forma decente de uma forma que permita a eles pagar as contas e ter comida em casa para suprir essa criança para dar a ela condições de crescer indo à escola para se alimentar também mas principalmente para estudar hoje infelizmente nós temos ainda essa necessidade de milhares de catarinenses milhões de brasileiros que mandam seus filhos para a escola primeiro para garantir uma refeição que eles não têm em casa para depois quem sabe aprender essa criança já larga numa enorme desvantagem sendo essa criança a mão de obra do futuro ou seja criamos daí um círculo vicioso que infelizmente tem origem na miséria deriva da miséria e salvo raras exceções continua na miséria por isso que o grande ataque a ser feito é o ataque não da distribuição de renda pela distribuição de renda mas sim da criação de condições para que mais pessoas trabalhem em melhores condições e para isso é importante que existam empresas saudáveis que não paguem tantos impostos que possam operar de uma forma lucrativa para empregar mais e mais pessoas para que possamos qualificar essas mãos de obra para que possamos ter sistemas sociais que permitam a essas famílias com menores rendas se alimentar também de uma forma adequada então esses programas de restaurantes populares são programas muito interessantes quando eles aproveitam a produção agrícola local e regional da agricultura familiar vejam estão ali fomentando a riqueza de famílias que estão no campo plantando mantendo essas famílias no campo é um ganha-ganha investir contra a fome é um ganha-ganha de resultados incalculáveis porque as pessoas vão produzir mais vão crescer em todos os aspectos vão movimentar a economia nós estamos diante de uma indústria na qual nós somos gigantes e poderemos ser ainda maiores porque nós produzimos alimentos suficientes mas se nós tivermos todos comendo nas condições que devem comer nós teremos um país que vai crescer ainda mais logo multiplicar essas pequenas e médias organizações de distribuição da condição de alimentação isso é essencial para a sociedade do público João Paulo Mestre a Assembleia é como um indutor e um conector um articulador de uma política de Estado para que se combate essas necessidades básicas aqui espelhadas pelo combate à fome e parece que é urgente fundamental e está sendo embrionária nesse movimento dessa audiência pública e dessa realidade que vem à tona me remete esse movimento ao programa federal lá do início da década de 2000 do Fome Zero quando a gente tratou e eu vejo que nós já gastamos aí 20 anos com esse debate mal finalizado e consequentemente mal conduzido e consequentemente mal finalizado então o papel da Assembleia é além de provocar esse debate principalmente de fazer uma cobrança da aplicação da divisização que já existe hoje é isso aí Denis Luciano também nominaram a pauta dos deputados dessa semana das questões também recorrentes da precariedade infraestrutural de Santa Catarina sobretudo no Oeste onde houve uma audiência pública com várias autoridades vários deputados prefeitos vereadores deputados federais o secretário de Estado da Infraestrutura GR Comper que é deputado estadual e chamou muito atenção e causou até alguma polêmica as situações da SC-305 e da SC-160 mas nós sabemos que há outras várias rodovias situações muito precárias é um debate também que a gente precisa estar com ele constante e encontrar saídas vou ser bem objetivo pedagiamento das rodovias estaduais seria uma saída correta e emergencial para essa situação? O pedagiamento é infelizmente a substituição do ente Estado por um ente privado para fazer a manutenção daquilo que o Estado não consegue fazer nas rodovias por isso eu particularmente vejo como uma das melhores alternativas que a gente pode ter a gente costuma olhar apenas para aquilo que está mais próximo de nós então eu estou aqui no sul do Estado o oeste do Estado tem precariedade na estrada só mesmo quando a gente consegue enxergar quando a gente vê determinadas publicações determinados vídeos mostrando essa situação que a gente vê que nós estamos que o nosso problema aqui não é o único e não é o mais grato vamos olhar o modelo de pedágio que nós temos em outros estados Rio Grande do Sul em alguns principalmente em rodovias estaduais do Rio Grande do Sul Denis Luciano pedagiamento para essa precariedade das rodovias principalmente estaduais de Santa Catarina mas as federais também alguns trechos são verdadeiros caminhos e boi infelizmente é a saída imediata? Bom primeiro nós devemos lembrar o papel de novo dos deputados estaduais nisso porque por eles estarem na base eles convivem o tempo inteiro com esse tipo de demanda e nós temos rodovias em situações falimentares em Santa Catarina o que vai absurdamente na contramão da nossa condição econômica isso é mais surpreendente nós estamos falando de regiões prósperas regiões agrícolas que precisam deslocar as suas cargas vejam por exemplo o Oeste com toda a vocação que tem com tudo que produz com tudo que precisa remover e deslocar ainda conviver com situações como essa isso cheira a um abandono que é muito desagradável e que faz com que os nossos indicadores econômicos sejam inferiores aos que poderiam ser mesmo eles sendo bons eles poderiam ser ainda melhores se houvesse aquilo que rodovia exige que é o que rodovia precisa ter manutenção você não consegue construindo a rodovia 20 anos deixando ela no mesmo estado em 20 anos se não tiver manutenção preventiva e a gente sabe bem o quanto o estado tem dificuldades para lidar com isso tamanha a malha que tem e a quantidade de prioridades que possui daí chegamos no pedagiamento eu penso num pedagiamento pedagógico gradual não podemos fazer algo irrestrito porque para pedagiar a gente sabe que não se pedagia rodovia aos farrapos você vai pedagiar uma rodovia que ganhou um investimento para que aquele investidor que chega possa já assumir uma rodovia em condições de explorar para que com a arrecadação ele possa continuar a manutenção preventiva nós temos hoje em Santa Catarina uma realidade penso eu e nós convivemos aqui no sul de um pedagiamento de rodovia federal que funcionou o da BR-101 porque a tarifa ela não é tão elevada assim o serviço é bom a rodovia está muito boa no trecho sul no trecho norte da BR-101 já há uma rediscussão na BR-116 já há uma rediscussão não há tanta satisfação assim quanto nos parece haver aqui no sul com um modelo que funcionou deu certo então é muito sensível isso porque você precisa lidar com uma pluralidade de investidores capacitados de manter uma fiscalização constante e uma tarifa que não seja exacerbada só que antes disso tem que haver um investimento público para adotar essas rodovias de uma condição atraente para o pedagiamento e a atração do investidor então eu creio que o primeiro sinal é esse mapear os problemas investir onde é necessário só que aí investiu você já tem que ter uma política pontual de pedagiamento em seguida porque senão daqui a cinco anos tem que investir de novo naquela mesma estrada e sem o pedágio João Paulo Mestre temos um minuto antes de encerrar eu volto aquela questão federal embora estejamos tratando de SCs a gente sabe que o que volta de imposto para Santa Catarina de Brasília é um dado assim assustador eu acho também nesse caso uma conexão Assembleia Câmara Federal Senado também ajudaria é assim uma necessidade de buscar recursos nós temos que ver também que nós temos um estado em que no momento em que se faz o pedagiamento dessas rodovias olha o que a gente também acaba encarecendo os produtos acaba inflacionando os produtos que são gerados aqui e transportados de regiões agrícolas como por exemplo a região do oeste do estado tem que se considerar esse fato eu falei agora um pedágio moderado aceitável ele citou aqui BF 101 é um exemplo que eu tenho que nós temos aqui no sul mas ele também impacta no custo da logística em Santa Catarina chegamos ao fim de mais uma edição extra tivemos para nos acompanhar nos abrilhantar e dar todo esse conteúdo no programa o João Paulo Messer que é do grupo NDTV de Criciúma e também o Denis Luciano que é da NSC TV de Criciúma um agradecimento especial aos amigos e a você que nos acompanhou fique com a programação da TVAL que é de qualidade até a próxima Música Música Legenda Adriana Zanotto